Música Os vereadores da Câmara de Campo Grande defenderam em uma reunião com o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine Bruno, o diretor do consórcio Guaicurus, João Rezende, e o diretor-executivo da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Otávio Gomes Figueroa, uma série de medidas para diminuir a lotação nos ônibus do transporte coletivo urbano. Um documento será encaminhado ao prefeito Marquinhos Tradi com as sugestões. Nós estamos propondo que o consórcio reduza de 70% para 50% a capacidade máxima de lotação. Também vamos propor o escalonamento da entrada dos serviços, então, por exemplo, a pessoa que trabalha no comércio entra no horário, a pessoa que trabalha na construção civil entra a outro horário, para que não tenha esse pico, como geralmente acontece em torno das 6 e das 7 horas da manhã. Para evitar a supernotação. O ponto principal é a redução do número de passageiros para 50% e o governo estadual e o governo municipal deve dar subsídio para o consórcio poder colocar e circular mais ônibus para garantir a segurança para a população. São várias ações. Tudo isso poderá facilitar e diminuir a principal reclamação, que é a supernotação e, principalmente, eventual contágio que essa supernotação acaba proporcionando e aumentando, por consequência, as vítimas da pandemia. Ao final do encontro, cobraram da Getran e do consórcio Guaicurus o aumento de ônibus circulando na capital, principalmente nos horários de pico, por conta da aceleração dos casos de coronavírus. Tudo isso que foi debatido hoje, a gente vai avaliar e vamos continuar, está se criando um grupo para a gente estudar isso no dia a dia, para a gente ir conseguindo melhorar cada vez mais. Claro que tudo que vem de ideias, a gente vai analisar, vai ver o que é bom, o que não é bom, filtrar isso e continuar com essa parceria com a Câmara, que isso é muito bom para a gente. Você está junto com a Câmara nisso aí, a Câmara recebe muitas coisas das pessoas, a gente também recebe muito e esse debate muito franco, muito transparente, muito direto é muito bom para a melhoria do sistema de transporte coletivo urbano. Com certeza o escalonamento está na mão da sociedade. Nós temos debatido isso já há anos. O número de pessoas reduzido comparativamente ao que está sendo praticado. Isso implica mais número de ônibus na rua, isso implica mais despesa para o sistema. O consórcio está aberto a essa proposição, desde que tenhamos condições de fazer isso.